e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de texturas de novas ruas de são paulo que foi editado para o gta sandras que eu vou fazer a demonstração tá são ruas e calçadas editadas uma nova versão bem legal pra vocês poderem estar adicionando aí no seu gta sandras através do mod loader vocês podem estar instalando aí o parque é bem leve tá eu vou estar demonstrando aqui ó começando aqui pelas calçadas ó esse símbolo aqui de preto e branco aqui é ele tem é no centro de são paulo aqui em são paulo mesmo na região da praça da serra lá no centro lá em algumas partes do chão lá na avenida do estado em acaba o tem uns lugares que têm esse chão assim tá que é o ponto central de são paulo mesmo então tá aqui ó grama bem verde viva as ruas bem legais aí ó foi editado o parque é leve tá e vai aparecer ruas editadas aqui em los santos san fierro e las venturas então vai alterar somente as ruas de das três áreas aí do jogo tá mas somente as ruas ó aqui já muda o estilo da calçada também ó é na golfe street lá tava verde né então aqui ó já tem outro estilo de calçada vai girar bacaninha vamos aqui na verdade da praia que vamos recitar como é que tá aqui ó olha as ruas bem texturizada assim em alta definição as texturas da rua bacaninha né e aí e aí e aí e aí na área de san fierro também vai dar e texturizada onde rapidamente aqui e aí deixa eu carregar e aí e olha ali já muda a calçada ó e as ruas e aí e aí A região tem o seu estilo de ruas e calçadas. Em outras áreas aqui também vamos confirmar. Na região do deserto. Aqui também vai estar com as texturas novas. As estradas. Então quem estiver procurando um pacote de ruas. Por alteração as ruas é bem leve. Vocês adicionem a pasta dentro do layout loado e já vai funcionar. Altera a prioridade. Caso você tenha outros pacotes que você sobreponha. Você aumenta a prioridade. E voltando aqui para a Grove Street. Para vocês verem por cima como está bem legal. Olha aí. Olha aí. Tem vídeo tutorial aí na descrição do vídeo. De como estava pelo Lord Moader. Para quem for novo aí no canal. Estiver vendo aí ó. Novas texturas. Olha só. Como está bem. Bem colorido. Dá outra cara para o jogo né. Foi retexturizado de praticamente de forma básica. Tem algumas lojinhas aqui ó. Também. Roupa de videogame. E por aí vai. Muito bom aí. Para quem está procurando aí um pack de texturas. Estilizadas brasileiras de São Paulo ó. Pode estar utilizando esse aqui. Beleza. Então galera. Link tá. Vou deixar no meu blog na seção de pack de ruas ó. Vocês fazendo o download. Lá desce até o final da página do blog. Para achar o link. Clica no link lá e já era. Beleza. Então galera. Então. Fui.